Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando. Ai prof, eu não gosto de matemática. Como passar em matemática? Será que você alguma vez na vida já falou alguma dessas frases? Eu tenho certeza que sim, mas tá na hora de mudar isso. Às vezes você tá estudando lá trigonometria, mas não tá errando os conhecimentos de trigonometria. Você tá errando em potenciação, infração, e é isso que nós vamos fazer aqui. Todos os dias, às 13 horas, eu vou lançar um vídeo aqui. Esse vídeo vai conter um exercício de matemática simples. Quando você sentir dificuldade, você vai começar a perceber qual é o culpado aí dos seus resultados não serem tão bons. Então você vai ver se tá errando em mínimo múltiplo comum, em potenciação, em radiciação. Te convido então a participar desse projeto. Convida o seu amigo que também precisa levar o seu futebolzinho na matemática. E vamos que vamos, bora pro trote! É isso aí galera, estamos de volta aqui domingão. Pra você que tá acompanhando diariamente aqui, estamos em pleno domingo. Então hoje vamos rapidinho aqui, porque eu sei que domingo é dia de descanso, a gente dá uma relaxada. Mas eu sei também que tem uns alunos aí que gostam de pegar firme aí pelo menos um pouquinho por dia. Então vamos lá, ó. Nosso pacto é um vídeo por dia. Vamos mandar 365 vídeos aí de matemática básica. Então vamos nessa, ó. Hoje estamos no dia 8, tá? Oitavo dia do ano, domingão. E o exercício vai ser um exercício de interpretação envolvendo o sisteminha. Então moçada, dá um pause aí, tá? Pause esse vídeo agora. Tenta fazer esse probleminha aí rapidinho, tá? Depois você continua, dá o play de novo e veja se você acertou. Vamos nessa então? Ó, a soma de dois números é 64. Para tudo já dá pra tirar uma informação. A soma de dois números é 64. Então eu estou chamando x sendo um desses números e y o outro desses números. Joia! Se um é o triplo do outro, opa, um, vou chamar do x, é o triplo do outro. Então x é 3 vezes y. Nossa, então olha que nasceu aqui, um sistema, tá? Eu tenho aqui o x e o y, são dois números. E eles têm que satisfazer aí essa primeira equação e a segunda também. Então o famoso sistema de equação do primeiro grau. Muito bom! Aí ele pergunta a diferença entre os dois é, então aqui temos um cuidado, tá? Vamos continuar. Bom, professor, está simples a resolução desse sistema. Você pode chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Nós já temos uma incógnita isolada. Como eu sei que x é exatamente igual a 3y, eu posso substituir no lugar desse x aqui. Então vamos lá! Substituindo a equação 2 em um termo. O 1 era x mais y igual a 64. Beleza! Mas, Butson, agora a gente sabe que o x é igual a 3y. Então no lugar desse x, entra o 3y. Muito bem, amiguitos! 3 mais 1 costuma dar 4. 4y igual a 64. Se você dividir os dois membros por 4, 4y por 4 dá y e 64 por 4 dá 16. Show de Boston! Então, lembrando que aqui você costuma falar, ah, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Mas, na verdade, o que aconteceu? Você dividiu os dois membros por 4. Show de bola! Olha o que eu falo que é o perigo aqui. Olha só! Ao parar aqui no x igual a 16, eu estou ficando maluco. Eu estou ficando com uma vontade louca de vir aqui e anotar que o A é 16, a alternativa A. Mas nós temos um hábito, um vício. Qual é que nós combinamos ontem, no vídeo de ontem? Quando eu acho que eu terminei, eu volto para o enunciado. Ao voltar para o enunciado, eu lembrei que o que ele pediu foi o quê? A diferença entre os dois. Então, espera aí. Eu já sei que o y precisa de 16. Voltando na equação 2, que é essa daqui, eu não sei que o x é igual a 3y. Então, eu posso falar que x é igual a 3 vezes 16 e 3 vezes 16 dá 48. Muito bem, amiguitos! Então, como eu descobri que o x é 48 e o y é 16 e ele pediu a diferença entre os dois, eu vou vir aqui e falar, ué, 48 menos 16. E a gente sabe de cabeça que dá 32, que é, no caso, então, a alternativa A. E maravilha, galera! Então, um exemplo bem legal. Nesse caso, como ele pediu a diferença entre os dois, se tivesse 16 menos 48, se tivesse a alternativa menos 32 no lugar do 32, poderia ser, certo? Sem problema nenhum, porque ele não falou diferença do maior para o menor, etc. Muito bom! Então, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo aí, que você tenha entendido. Hoje é domingão, show de bola, missão cumprida. Seu hábito aí de matemática, um pouquinho de matemática todo dia já foi cumprido, ok? Então, um ótimo descanso para você que está assistindo o vídeo nesse domingão e para você que está assistindo em outro dia, e um ótimo dia também. Amor, chama a Tiana, ela está se lambendo aqui, está saindo na gravação. Por favor. Tia, vai lá com a mamãe. Está se lambendo, o microfone é muito bom, ele pega. Está aqui do lado. Está cantando, você é bruto agora. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se você curtiu, deixa o seu like aí, dê o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, corre lá agora, vai, se inscreva. Aproveita para clicar no sininho, aparece uma campainha do lado do botão de inscrever e lá você vai ser notificado quando tivermos vídeos novos, tá? E se você ficou com alguma dúvida aí, pelo amor de Deus, deixa nos comentários que eu faço questão de responder para você. Fecharam? Então, até amanhã com mais um vídeo de matemática básica.